Segni Zodiacali Língua Portuguesa Signo Astrológico Língua Portuguesa Ariete Carneiro Toro Touro Gemelli Gêmeas Cancro Câncer Leone Leão Vergine Virgem Bilancia Libra Scorpione Escorpião Sagittário Sagittário Capricorno Capricórnio Aquário 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 Pesci Peixes Não Dimenticare Não Dimenticare De Iscriverti Al Nostro Canale Não Se Esqueça Não Se Esqueça De Se Inscrever Em Nosso Canal Pesci Tres Pesci Tres 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 Tres